Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Vem o DJ E de quatro me botou Mas desculpa pai, mas desculpa mãe Mas eu vou passar a puxagem da cintura ignorante Mas desculpa pai, mas desculpa mãe Mas eu vou passar a puxagem da cintura ignorante Vou passar a puxagem da cintura ignorante Vou passar a puxagem da cintura ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou passar a puxagem da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os fãs Fui logo pro setor, veio o DJ E de quatro me botou Mas desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou passar a puxagem da cintura ignorante Vou passar a puxagem da cintura ignorante Vou passar a puxagem da cintura ignorante Então E de quatro me bloqueçagem da cintura disabled E de quatro me botou